Regionalização em Portugal foi um dos temas das Jornadas da Administração Pública na Universidade de Aveiro. Uma conferência que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Carlos Carreiras defende que o importante é diferenciar regionalização de democratização. Em Cascais também nós já estamos regionalizados, nós estamos dentro de uma CCDR, portanto há cinco grandes regiões, não estão ainda democratizadas. E portanto o impacto que teria em Cascais era apenas e só de democratizar aquilo que hoje não tem eleições. Era ao fim e ao cabo passar a uma eleição regional, neste caso através das Comissões de Aumento Regional, Lisboa e Valdotejo. O Presidente da Câmara Municipal de Cascais considera que a globalização é uma boa aposta para o desenvolvimento do Conselho. A globalização é nós apostarmos naquilo que nos diferencia. Isso dá-nos atratividade, dá-nos competitividade e com isso cria cadeias de valor, criando emprego, gerando riqueza, que pode ser distribuída pelos mais favorecidos. Na sua sexta edição, as Jornadas de Administração Pública mostraram Cascais, como um exemplo forte, capaz de agitar o debate em torno da regionalização. O nosso intuito é que os alunos, é despertar mentalidades, é que os alunos tenham aqui um espaço fora das aulas. E isto da regionalização ainda é um bocadinho um tema de, se sim, se não, quais as vantagens, quais as desvantagens, devemos ir por este rumo, por outro. E até como o Sr. Presidente disse, a globalização será uma alternativa ou não. Por isso, trazer este debate para aqui seria importante para nós. Queríamos trazer também aqui uma opinião mais forte e que balançasse um bocadinho a mesa, porque cometemos um historiador, tínhamos algo mais direcionado para a própria regionalização e que acabam por defender um bocadinho a regionalização. Então, queríamos aqui balançar as coisas e, como seguimos um pouquinho o Sr. Presidente, queríamos, sabíamos que ele traria aqui esta tal perspicácia e puxaria pela mesa e mesmo até pela própria audiência.